Eu vou explicar para vocês novamente aqui a respeito do perdão e vou deixar bem claro para vocês que ninguém vai subir ao céu se a gente não perdoar o nosso próximo até mesmo é colocado isso na Bíblia né que tem uma passagem lá que fala quantas vezes nós temos que perdoar né e chegar aquele ponto que ele fala assim é eu não digo sete vezes mas eu digo setenta vezes sete então é praticamente sempre nós temos que estar a perdoar eu sei que quando fala do perdão é difícil quando alguém nos magoa quando alguém nos transmite algo que nos nos deixa às vezes é lá para baixo mas é uma forma que nós temos que fazer com que essa mágoa porque o verdadeiro perdão vou explicar para vocês o verdadeiro perdão ele só vai ser realmente um perdão verdadeiro a partir do momento em que aquele perdão ele saia da sua alma do seu coração aquilo se apague aquilo você esqueceu acabou aí é o perdão mas a partir do momento que você falou assim ah eu perdoo mais ele lá ah Deus que perdoa não nós temos que perdoar e fazer com que aquilo ali não tivesse mais existido entendeu amar e respeitar e como se aquilo ali foi algo que passou assim como Jesus perdoou Pedro e assim como Jesus naquela época lá na ânsia da sua morte falou pai perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem certo imagina toda a dor e sofrimento que Jesus passou toda aquela perseguição né e tudo aquele aquele lado de risos né de zombaria e naquele momento todo ele teve essa força de chegar pai perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem quando Jesus ele escolheu doze pessoas para ficarem com ele Jesus podia pregar do evangélico sozinho ele é o Deus ele está acima de tudo e de todos ele criou todo o mundo mas não ele escolheu doze pessoas doze apóstolos para mostrar para nós que nós não podemos andar sozinho nós precisamos um do outro para essa tal energia que nós precisamos retirar um do outro e compartilhar esse lado e nesse lado o que aconteceu ali tinha ali um que o traiu um que o negou e um que o condenou a morte né Judas, Tomé e Pedro né agora você veja bem o que aconteceu não só os outros que ficou para trás que foram os outros nove na hora que Jesus foi preso o que aconteceu os outros fugiram também e ao ponto que Jesus ficou sozinho então o que anda entre nós pessoas que nos traem pessoas que nos julgam pessoas que nos condenam mas para isso nós temos que estar preparados para perdoar perdoar e isso está dentro de nossas próprias famílias aqueles que eu estou falando para vocês que estão nos magoando e estão nos sugando todas as nossas energias positivas porque nós estamos julgando a nossa vida para eles então vamos perdoar novamente eu falo se o Eugênio é perfeito quem é perfeito? só Deus temos nossos defeitos temos nossos deslizes às vezes nós não falamos por nós porque o inimigo vem habita em nós e fala por nós então por muitas das vezes se magoar alguém seu Eugênio eu acredito que as pessoas tem que perdoar tem que receber com carinho tem que receber com amor não só a ele mas toda a família Conceição que está com um trabalho maravilhoso lá de evangelização de ensinar de mostrar de orientar temos que estar ali ajudando gente e compartilhando todo o momento para todas aquelas pessoas que estão pensando ao contrário às vezes até por inveja porque inveja qual que é a finalidade da nossa vida aqui é salvar a nossa alma salvar a alma daqueles que nós amamos para um novo reino que nós vamos estar na nossa espera que Deus nos prometeu dentro do começo do mundo que é o céu mas depende de nós entendeu? então vamos perdoar sempre vamos dar um voto de confiança para as pessoas que estão tentando nos ajudar para que nós possamos encontrar a vida eterna então vamos lá vamos lá O que é isso?